E meu povo, a gente vai continuar com a nossa série de vídeos sobre a vida dos brasileiros aqui na Argentina. A gente recebe e-mails de vocês e a gente mantém total anonimato, né? A gente já recebeu algumas histórias. Hoje o terceiro episódio. Hoje a gente vai contar a história da Josefina, meu povo. A Josefina que mandou a história dela pra gente. Caso você queira a sua história contada aqui no nosso canal, manda a sua história pro nosso e-mail lisosporae.gmail.com Tá aqui embaixo. Manda que a gente vai contar a tua história pras pessoas entenderem que a Argentina, meu povo, não é moleza na vida dos brasileiros. Muita gente pensa que quem tá vivendo na Argentina é só maravilha, mas não tem muito perrengue. E hoje a gente vai contar a história da Josefina. Vamos aqui com a história, meu povo. Vamos ir até a história. Boa tarde, lisos. Temos uma história triste. Vamos ficar no anonimato? Lógico, sempre. Mas que fica de alerta pra quem vive na Argentina. Ou seja, o negócio aqui já não é tão alegre. Ela vai contar uma história triste. Lembrando que todas as histórias são reais, meu povo. Olha só. Passamos um dia inteiro fora de casa, pois estávamos recebendo pessoas. Então, foi um dia daqueles de fazer compras pra levar ao Brasil. Ou seja, todos felizes comprando muito mate e alfajor. Pelo que eu tô vendo aqui, ela tava basicamente se preparando pra viajar, né? Porque pelo que ela tá dizendo aqui, dia de fazer compras pra levar ao Brasil. Ou seja, a pessoa mora aqui na Argentina, tava indo pro Brasil. Então, tava comprando mate, comprando alfajor, como todo brasileiro faz. As carradas de alfajor e mate, presentinhos, lembrancinha pra levar, pra dar pra família. Todo brasileiro faz isso, meu povo. É fato. O dia parecia todo incrível até chegarmos em casa e inventamos de jantar fora. Ali no mesmo bairro, mas ainda assim fora de casa. Muito bom, né? Basicamente, se você tá viajando, talvez, tô aqui pensando, vou viajar no outro dia, né? Vou jantar fora de casa, não quero louça pra lavar. Tá tranquilo. No nosso apartamento, se a porta bater e a chave ficar pra dentro, não tem como abrir a porta. Tô até imaginando o que é que aconteceu, José Fina. Eu fico indignado também, meu povo, não sei vocês. Mas aqui na Argentina tem algumas portas. Eu sei que no Brasil também tem isso. Algumas portas que não tem, justamente, né? O trinco é só pra você segurar e bater a porta pra sair. Eu acho isso também terrível, porque realmente, a porta bateu. Se você não tiver com a chave no bolso, tem que chamar o chaveiro, né? Aqui tem lugares assim, eu fico doidinho do juízo. Ele é em um andar isolado. Então, não tem como ter acesso por outro lugar. Isso eu falo do apartamento dela, né? Então, assim, é só a porta pra entrar. Não tem como você ter acesso ao apartamento por outro meio. Nós estávamos com a chave em mãos, mas como a outra chave estava para dentro, não tinha como abrir a porta, pois ela é extremamente segura. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô entendendo. Olha só aqui, meu povo. Se vocês não estão entendendo, eu consegui entender aqui o desafio que você já está passando. Simplesmente, naquelas portas, meu povo, a porta estava com a chave, né? A parte de dentro da casa. E, simplesmente, quando eles saíram, eles esqueceram essa chave na porta, ou seja, na fechadura. E fecharam a porta, mas eles estavam com a chave. Então, quando saíram, tudo muito tranquilo, tudo muito legal. E, ao voltar, não conseguiram colocar a chave, porque a chave já estava dentro. E aqui, não é aquela chave que as duas entram. Se uma tiver dentro, a outra não entra. É aquele buraco mais, aquele maior, buracozinho maior, onde você coloca a chave. Não é aquele fininho que tem duas entradas, não. Eita, aí complicou. Aí, aqui, continuou. Pensamos em mil coisas, mas o único recurso possível era chamar um chaveiro. Pois, já era de noite. É, o chaveiro, chamando, ele resolve. Nós procuramos imediatamente no Google e vimos um chaveiro 24 horas e chamamos. Ele chegou em 40 minutos. Então, resolvido o problema, muito tranquilo. 40 minutos não faz nem tão triste, né? Ou seja, no WhatsApp, o valor cobrado pela visita foi 10 mil pesos. É, e o valor total seria passado pessoalmente. Aí, a história começa a ficar estranha, meu povo. Olha só. No WhatsApp, o valor cobrado pela visita foi 10 mil pesos e o valor total seria passado pessoalmente. Ah, entendi. Não concordo com isso, mas imaginei que fosse cobrar caro seria, no máximo, uns 30 mil pesos. Que mesmo sendo muito, numa emergência, eu iria relevar. Exatamente, e eu acho que também, né? Por causa do serviço, né? Porque a pessoa não sabe qual seria, mas já sabia qual era o serviço. É justamente que tinha uma porta fechada, era só pra abrir. Então, realmente, é meio estranho ele dar um valor da visita e depois querer realmente dizer que vai ter um outro valor. É estranho. Então, atenção aí com isso, meu povo. Resumidamente, eles usaram um pedaço de plástico rígido semelhante ao que usamos no Brasil para proteger o CPF e abriu a porta em segundos. Ele simplesmente enfiou aquele plástico na porta e puxou abrindo de imediato. Eu achei estranho. Disseram que a porta não era tão segura e ela se aberta em segundos com um pedaço de plástico. Mas, enfim, realmente eu não imaginava isso. Eu sempre vi em filme, pessoal, com um plástico, por exemplo, com um cartão, né? Querendo abrir as portas. Eu, sinceramente, pensava que seria só negócio de filme. Mas, pelo que eu estou vendo, acontece na vida real. E foi simples, né? A porta que ela pensou que era bem segura na realidade, foi até fácil de abrir. Ao finalizar, impedir o valor final e ouvir algo semelhante a 18 mil pesos. É, de 10 para 18, eu até que repeti. 18 mil pesos, correto? E ele respondeu, não. Era 180 mil pesos. Meu Deus. Gente, 180 mil pesos. 180 mil pesos. Basicamente, só para vocês terem noção do que é 180 mil pesos, meu povo. O aluguel de um monoambiente aqui em Rosário, atualmente, é na média de 150 mil pesos. Mais caro do que um mês de aluguel de um monoambiente aqui em Rosário. Meu Deus do céu. 180 mil pesos. Que na cotação do dia dava cerca de mil reais. Pois, a cotação do cartão mais imposto deu esse valor. Obviamente, nós não tínhamos aquele valor e começou um desespero e fomos empurrados a pagar com o nosso cartão do Brasil. Pois, só iriam embora mediante o pagamento. Meu Deus do céu, Josefina. Eu estou até com medo de falar, mas eu creio que vocês foram roubados. Não tem outra palavra que eu posso dizer. Basicamente, mil reais para abrir uma porta com um pedaço de plástico. Não desmerecendo o trabalho dos chaveiros que trabalham à noite. Mas, se ele te deu 10 mil pesos para fazer a visita, no horário que já estava estipulado, conversado no WhatsApp. Então, ele cobra basicamente 170 mil pesos para abrir uma porta. É roubo, isso aí, meu povo. É assim, realmente é sacanagem. Eles se aproveitaram da situação. Meu Deus do céu. Depois que eles foram embora, nos sentimos invadidos, com toda certeza. Revoltado. Na hora, eu não imagino como é que você deve ter sentido. Sentimos que aquilo foi um golpe que se aproveitaram. Que nós não somos argentinos. Infelizmente, é uma realidade que acontece muito. Porque quando você não é argentino, quando você é estrangeiro e você vai atrás de algum serviço, infelizmente, não são todos, meu povo. Não estou dizendo que aqui isso vai acontecer com todo mundo. Mas, sim, acontece e está aqui o caso da Josefina. Por fim, pesquisei a reputação deles no Google e vi que não fomos os primeiros a sofrer isso. Que eles fazem isso com senhoras e estrangeiros também. Olha só aqui, meu povo. Então, olha uma dica que sempre quando vocês forem atrás de um serviço aqui na Argentina, dá uma pesquisada na reputação de quem vocês forem atrás do serviço. Para evitar casos como esse aqui da Josefina. Meu Deus do céu. Graças a Deus, entramos em contato com o banco e explicamos toda a situação. que não era possível que abrir uma porta em segundos custasse mil reais. Nem no Brasil, nem na China, eles nos auxiliaram e conseguimos cancelar a compra. Olha aí que coisa boa. Pelo menos isso, né? Então, fica o alerta para vocês e os seguidores que vivem aqui na Argentina. Sei que no desespero vamos no Google para resolver logo. Mas é sempre bom ter alguém conhecido ou recomendações para não passar pelo mesmo. Grande abraço, pessoal. Olha só, meu povo, o que a Josefina passou. Então, fica aqui a dica de segurança. Sempre verificar as recomendações lá no Google. Não, eu sei que realmente no desespero você quer resolver a situação. Você vai correndo atrás e tentar resolver o mais rápido possível. Mas, às vezes, é um problema grande, né? Então, muito cuidado. Muita atenção, meu povo. Então, assim, com essa dica aqui, eu acho que vale muito lascar o seu Dei Valor. Essa dica é importante para você não cair em golpes como esse, como a Josefina falou. Senhoras e estrangeiros, já era comum desse povo aqui, dessas almas rebosa, fazer isso, né? Então, assim, muita atenção. Lasca o teu Dei Valor, que isso ajuda muito aqui o nosso canal, para o YouTube entender que esse vídeo é importante para ele mandar para o mundo mais pessoas. Não caiam em golpes por serem estrangeiros, meu povo. Muita atenção. Eu sei que isso acontece também com alguns nativos, com algumas senhoras, que ela falou que isso já passou com algumas senhoras aqui da Argentina. Então, meu povo, muito obrigado. É assim, vida de brasileiro é perrengue atrás de perrengue aqui na Argentina. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Porém, também tem perrengue e, como esse, a gente vem aqui para alertar todo mundo. Se você quer a sua história, não esquece, manda um e-mail para a gente, que a gente vai contar a sua história. Mantemos o anonimato, a gente não fala quem é, meu povo. Aqui a gente está para tentar espalhar as notícias, passar e espalhar informação, para que as outras pessoas não passem pelo que você passou. Ou, se for uma situação engraçada, a gente também conta a história. Quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, a hashtag Seja Membro, você se tornando membro do nosso canal, que tem acesso a vídeos exclusivos. Membros tem vídeo toda semana aqui, vídeo exclusivo. Quem está pensando em vir para a Argentina morar, estudar medicina, entre em contato com a nossa assessoria, manda a Carol Acessoria. O nosso site está no box de informação, vai lá, dá uma olhadinha nos nossos serviços, todos os nossos valores estão em real. Lá tem o nosso WhatsApp, qualquer dúvida sobre a assessoria, manda mensagem para a gente. E todo domingo, meu povo, a gente tem live aqui no YouTube, onde a gente fica respondendo todas as perguntas sobre a Argentina. E muito vídeo sai justamente da live. Então, participe das nossas lives, que a gente fica conversando e batendo papo muito legal. É isso para o povo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um grande abraço.